Fala aí galera, beleza? Józman, com nada de novo, sempre bem-vindo mais no vídeo E galera, no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui pra vocês Mais um... Eu não vou dizer que é análise geral, mas eu vou tentar aí, no caso Analisar o máximo possível, né? Que a gente teve dentro do Nation Team, né? Como vocês estão vendo muito bem, né? Eu tô viajando aí Nesse carnaval, mas eu acho que pelo menos eu vou trazer esse vídeozinho aqui pra vocês Pra não ficar sem análise geral, né? Que a análise geral não pode faltar Mas... Eu vou trazer aqui pra vocês e vou improvisar aqui um cenário E vai ser basicamente dessa vez eu falando, né? Não vai ter dessa vez as imagens Que eu tinha antes, até porque tá mais limitado por aqui, né? As coisas Mas enfim, antes de começar, claro, gosto de arrepiar vocês, deixar seu like no vídeo E você clica no canal, se inscreva Eu não sei se o alto tá muito bom, mas vou tá falando aí o mais alto possível Bom, o Nation Team no geral aí, eu achei que tem até uns combates bons Mas no geral foi mais fraco do Royal Rumble, na minha concepção É o Royal Rumble no geral, né? Se for comparar os dois É... Nos combates aí que o Azar tem um certo hype, mas não foi bem o que eu esperava Não foi bem o que eu esperava Mas... Basicamente é isso É... Vamos começar pelo primeiro combate, né? Que foi a linha de Nation Team feminina Né? É... Quem me assistiu essa linha de Nation Team foi a Asuka É... Pra mim já era meio previsível essa vitória da Asuka Porque ela voltou com aquele personagem mais sombrio, né? Então... É... Eu acho que já era meio que pre... É... Previsível, né? A vitória da Asuka, porque... Eu não vi uma estrela voltar com esse personagem novo E... Ela não vencer Então... Já... Pra mim já tava meio que na cara que ela ia vencer Então... Vamos ter aí Asuka e Bianca Belé se enfrentando no Wrestlemania, né? É... Na minha concepção não tem uma probabilidade aí da Asuka vencer Esse personagem sombrio dela tá parecendo que vai ser um personagem bem over Né? Então... É... É algo aí que na minha concepção Vai rolar dessa aí da Bianca Belé perder o cinturão Ou talvez não, né? Até porque a Bianca Belé tá ganhando todo mundo Né? Então... É... É... Algo aí que... Tá meio imprevisível esse combate Das duas na Wrestlemania Mas enfim... Então o segmento aí a gente teve ali É... Um combate Entre Bob Lashley E... E Brock Lesnar É... O combate que não teve aí Nada de mais na minha concepção É... O final ali o Bob... O Brock Lesnar ele voltou às raízes Por exemplo assim... Voltou a ser o Brock Lesnar doidão lá Que bateu em todo mundo, né? Ele fez aí um low blow em cima do Bob Lashley Porque o Bob Lashley aplicou o Roland Nelson E o Brock Lesnar pra andar até pauta Acabou ali dando um low blow nele E acabou por... É... Atacar todo mundo Bateu no Bob Lesnar e bateu no Juiz É... Então... Ele voltou a ser o... Meio que voltou um pouco às raízes, né? O Brock Lesnar Então eu acho que vai ficar pro Recession Minha Esse embate entre os dois, né? É... Como é que vai ser lá? Se realmente vão dar um combate pra esses dois Porque pelo amor de Deus O combate se dá pra estar reacionando, né? O melhorzinho que eles tiveram foi naquele lá pelo Mundial Que eles tiveram que o Bob Lashley ganhou lá do... Do Brock Lesnar com a ajuda do Roman Reigns, né? Pra mim até hoje foi o melhorzinho E olha lá que não foi nem nessas coisas de combate Mas enfim... Opa! A câmera ia caindo aqui Foi mal, galera Improvisado é assim mesmo A câmera já ia caindo aqui Ah, voltei É... Enfim Dando segmento aí a gente teve ali É... O combate de dupla e casagem, né? O combate de duplas misto Que no caso era... No caso foi o combate ali De... Ed, Beth Phoenix Contra Finn Belor e Ria Rippo, né? Do Jovem Day É... Um combate que foi bom Na minha concepção Gostei desse combate Mas que no final ali O Ed e a Beth Phoenix acabaram vencendo, né? É o resultado que eu meio que não esperava Eu achava que a Ria Rippo ia ali É... Vencer, né? Pirando a Beth Phoenix Pra poder ali Hypar Um Ed e Finn Belor Pra Wrestlemania É... E poder ali Ria Rippo ficar hypada Para o combate dela com a Shout, né? O que não aconteceu Eu acho que a oportunidade De se enfrentar novamente ali Num show semanal Ia acontecer de... Como é que eu posso dizer? De... Vencer, né? Porque o Júlio Mede é assim Perde 1 e ganha 10 O Júlio Mede sempre tem sido assim Foi assim com eles lá Com a... Com a... Com a DLC, né? Foi assim Então, enfim Vamos ver como é que vai dar os enrolar É... A gente teve ali também O... O combate ali no enchantillon Evado Pelo cinturão de campeão americano, né? No final ali Sobrou o Austin Theory E o Seth Rollins E daí aconteceu uma coisa Que eu já tava falando Quando eu tava assistindo É... Que o Seth Rollins Ele... Ele... Se ele perdesse ali Seria com a... Com o Logan Paul Atrapalhando ele E foi o que aconteceu O Logan Paul apareceu ali Atrapalhou o Seth Rollins E o Austin Theory Finalizou o Seth Rollins E acabou retendo O cinturão dele, né? É... Bem na sorte, né? O Austin Theory reteu Mas enfim O Montesford eu vi ali Que deixa ele meio que Ovo nesse combate, né? Ele no Bronson Reed E no final ele saiu Muito carregado ali, né? O Montesford Carregado ali Pra equipe médica Não sei se foi na K-Fab Não sei se ele lesionou de verdade Mas foi algo ali Que ocorreu que... Como é que eu posso dizer? É... Que... No caso O Montesford Ele... Eu não sei se isso aí Realmente foi de verdade Foi usar uma K-Fab Pra dizer assim Pô, se não fosse pra essas dores aí Do Montesford Ele poderia ter ganho o cinturão Porque eu tento educar Essa teoria aí Que o Montesford Ele... Pode ter um push aí solo Né? O tempo todo Cair isso Estava mais forte no tempo Do Vince McMahon Mas hoje Tá sempre rodando isso Um pouco menos hoje Mas até roda isso Né? Vamos esperar aí Mas o nosso time Segue campeão aí Segue firme Para o WrestleMania Não sei se ele vai perder antes Mas eu acho que não Talvez ele perca na WrestleMania mesmo Depende do que Será o adversário Não sei se pode ser O Montesford aí É... Mas enfim Aí a gente chega no meio evento Né? Romance contra a Semizem Combatei Vado Pelo cinturão de campeão Indiscutível É... Um bom combate Gostei Deu várias vezes ali Entender que o Semizem Poderia ganhar do Romance A parada da chance Ser pequena, né? É... Mas ocorreu ali que No final ali O Jeyus atrapalhou O... O... O Semizem, né? Fez com que o Semizem Quando estivesse ali Para finalizar o Romance Acabasse não dando certo Ele finalizar E aconteceu que No final ali Depois da interrupção O Romance acabou Pinando no final O Semizem Daí no final Apareceu o Kevin Ali para ajudar o Semizem Que eu achei meio errado Ele poderia ter aparecido No meio do combate Não agora no final Porque o cara já perdeu E tudo Mas... Enfim Vamos ver aí O que é que vai dar Ele apareceu no final Eu acho que eles vão fazer tag Já que o Semizem perdeu Aí por Roma Como vocês vão querer fazer Novamente aí É... Um... Roma contra... Roma contra Zay Dessa vez Com o... Kevin e o Zay De manage, né? Eu senti um pouco de falta Também do Semizem Raiz Eu tava realmente achando Que ele ia cortar o cabelo Aparar a barba Que nem ele tava lá Na época do NXT Mas isso não aconteceu, né? É... Mas foi sim um bom combate Eu acho que se tiver Uma segunda chance Do Semizem Este é a probabilidade Dele ganhar Esse título aí do Roma Né? É... Se não for isso Eu acho que pode ocorrer aí É... Do Semizem acabar E fazer um tag Com o Kevin Wins Aquela velha tag deles Que... Para as empresas Que eles passaram até então A WWE foi a única Que eles não conquistaram Todas as tags, né? Então... Se o Semizem Tiver uma nova chance Aí com o Roman Wins Ele vai acabar Fazendo a tag dele Com o Kevin Wins Né? É... O Jey Uso Parece que Também ficou meio Se estranhando ali Com o Roman Reigns Um certo trecho ali Do combate Então... Então vamos ver Se sair a bloodline Tá cada vez mais Se implodindo, né? Agora tá cada vez Mais estranhando com o Roman Já foi o Jey lá Antes, né? Aí agora É... É... De novo ele se estranhando Quem sabe no futuro O Sol se coa também O Jimmy Uso também Então... Vamos ficar de olho Nisso daí, né gente? É... É... Um Nation Champion Que eu até esperava um pouco mais Mas os combates Que eu tava mais hypado É... Conseguindo cumprir aí Minhas expectativas, né? Então é isso, gente Deixa aí a opinião Seus comentários Não esquece Se acharam desse PPV aí Que foi O Ele Nation Champion Eu acredito que agora Só o WrestleMania mesmo, né? Que vai ter Então... É isso Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui E um bom Carnaval a todos 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 Obrigado.